Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Encontro com os Serranos na TV. E para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Senhoras e senhores telespectadores, gauchada amiga do Brasil, com a alegria de sempre, com a disposição de sempre, de mate bem cevado, com a erva mate rei verde, o sabor da tradição, estamos dando a todos as nossas boas-vindas. A senhora, o senhor, a sua família, que estão ligados nessa que é a sua emissora favorita, uma emissora parceira dos Serranos, que a cada semana tem aberto esse espaço generoso para a projeção da nossa cultura tradicionalista. Hoje já aqui acompanhado, muito bem acompanhado, desses grandes artistas de Osório e Tramandaí. Daqui a pouco vou nominá-los. Mas, antes de mais nada, o nosso agradecimento pela sintonia, pelo prestígio, e também o agradecimento às empresas que localmente anunciam e aquelas que o fazem desde aqui, e que são. Olá, pecuaristas do Brasil! Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal, a mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina. Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil. Aqui, temos as melhores vacas e touros Angus, que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior. Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Brasil Florestal, a marca da genética! Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Senhoras e senhores produtores rurais, já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras, esse moderno inversor de frequência elétrica, FRECON. Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs. É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras, com muita economia de energia elétrica. Adquiram o inversor FRECON na Inter Brasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br Como sempre temos feito, como sempre tem acontecido no programa, os serranos estarão fazendo abertura musical, cantando com a garra e com a determinação que sempre nos orientou ao longo dessa carreira longeva de mais de 50 anos. Depois, no bloco de variedades, algumas surpresas sempre tão bem selecionadas pela produção da mídia A. E no momento nobre, estarei conversando, daqui a pouquinho, com a Mônica Ramos, ela que é uma cantora laureada em muitos festivais, nasceu em Campo Grande, capital morena, capital do Mato Grosso do Sul, pelo estado irmão do nosso Rio Grande, irmão do Paraná, irmão de Santa Catarina. Ela estará aqui mostrando músicas do seu CD e também conversando um pouco sobre a sua vitoriosa carreira. Uma Mato Grossense do Sul ou uma Sul Mato Grossense, que trocou aquele estado por circunstâncias da vida, pelo nosso Rio Grande do Sul. Tudo isso nessa edição pra vocês. Agora, boa música dos serranos pra quem nos prestigia. Gauchinha, gauchinha, que dos pampas é a flor, quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Gauchinha, gauchinha, que dos pampas é a flor, quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Vai, gauchinha, vem ouvir essa canção, Vem, moreninha, alegrar o meu rincão. Vai, gauchinha, vem ouvir essa canção, Vem, moreninha, alegrar o meu rincão. Vem, moreninha, vem ouvir essa canção. Gauchinha, gauchinha, que dos pampas é a flor, Quem me der a prenda minha, quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Quem me der a prenda minha, ter um dia o teu amor. Vai, gauchinha, vem ouvir essa canção, Vem, moreninha, alegrar o meu rincão. Vai, gauchinha, vem ouvir essa canção, Vem, moreninha, alegrar o meu rincão. Vem, moreninha, alegrar o meu rincão. Lindeira, linda e salvez Não saio da minha toca Já lhe me sinto feliz Pode não ser para os outros Mas pra mim sempre será Terra de livres e potros Que alguém jamais tomará Daquirlada e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Oh, daquirlada e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Chora, amiga cunhada Que eu encontro com os serranos Na TV, hein? Bem lembrando Gosto da linda campeira Nessa escola me criei Oh, a suia bolhadeira São lições que eu decorei A senhor rumo segurou Deu um ABC de campanha Que ao quebrar o queixo durou Tirando o levo à Alemanha Rotando que rota e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Rotando que rota e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda A ceiba do coração Minha mestra foi a lida Meu mundo, meu professor E a lição bem mais sabida Foi essa de cantador Depois da lida de canto Junto ao fogo do galpão Eu pego a guitarra Eu pego a guitarra recanto A nota deste marrão Rotando que rota e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Rotando que rota e não anda Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Rotando um temão em vão 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 A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Rotando um temão em vão A cuia mundo em ciranda Na ceiba do coração Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida, você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito pro seu lar Olá amigos, para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.oserranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro Depois de termos tido a alegria de tocar para todos vocês Agora no bloco de variedades Antes de tê-las em seu vídeo Agradeço em nome dos Serranos, da Mídia A Há mais duas grandes emissoras que se somam a tantas Para levar também as imagens A sonoridade do nosso encontro de civismo O Encontro com os Serranos na TV Falo da TV sul-catarinense Da boa e progressista terra de Criciúma E depois aqui do litoral gaúcho Temos nosso canal TV Sejam todos bem-vindos Profissionais dessas grandes emissoras E claro, os telespectadores também Vocês que querem uma parceria com os Serranos Anunciem conosco Nosso telefone está aí em seu vídeo Nosso e-mail E estaremos fazendo uma parceria construtiva Anunciando seus produtos, seus serviços Diretamente daqui Agora as variedades do bloco Para quem nos está prestigiando com essa audiência maravilhosa Anunciem conosco 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 Asassociänder Lembrando o teu olhar tão lindo Como a luz do bem querer Vejo o céu pra mim sorrindo Iluminando o meu viver Meu mundo é mais bonito Tudo agora tem mais dor Meu destino foi escrito Com a paz do teu amor Contigo tenho certeza Que eu não vivo por metade Se ontem era só tristeza Hoje é só felicidade Com a paz do teu amor Há muitos anos um serrano gaúchinho O pai ganhou a sua primeira gaitinha Abraçou ela e buscando o seu caminho Deixou São Chico com a arte por madrinha Você foi ao mundo guri de gaita no peito Pelos fondamos a cumprir o seu destino Hoje é o mestre que saudamos com respeito Porque o Rio Grande se orgulha de Dom Albino Porque o Rio Grande se orgulha de Dom Albino E pra cantar, Dom Albino Nosso mestre Gildinho Grande Albino, Manique, tu faz história Com tua obra servindo de inspiração Para os gaiteiros que conservam na memória Com a importância pra gaúchos que a canção Como é o exemplo de gaiteiro de verdade Este monarca teu saúde se emociona Não exagero te chamar de majestade Pois quando toca é um monarca na cordona Não exagero te chamar de majestade Pois quando toca é um monarca na cordona E para cantar, Dom Albino O nosso mestre Edson Dutra A tua arte que é tão nova e nos encanta E me acompanha pela estrada da existência Grandes gaiteiros, comandantes e bailanta Tenho Albino, Manique, tu referência Boleia a perna e receba um forte abraço Neste gaiteiro serrano que tu quer bem Pois nossas vidas dançam nesse compasso E além de amigo, tu é um serrano também Pois nossas vidas dançam nesse compasso E além de amigo, tu é um serrano também Tua cordona é um rio grande que proseia Contando a história do gorila de São Chico E o teu legado é um candeiro que clareia Novos caminhos pra um gaugismo mais rico É o sol da arte quando vem clareando o dia Para os caiteiros que seguem na tua estrada Pois teu talento é uma tropa de alegria Quando tuas mãos repontam a madrugada Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora, melhor do que a nossa prosa, que sempre é muito boa, muito agradável estar com os colegas, é vê-los e ouvi-los tocar aqui no programa. Bom espetáculo a todos. Fui bailar no meu batel, não vou amar. Cruel e nem lhe digo aonde eu fui roubar A luz é em par do teu olhar Tão lido, vem saber se o mar terá razão Vem cober, bailar meu coração Se o bailar do meu bateu Não vou amar Cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem saber se o mar terá razão Vem cober, bailar meu coração Se o bailar do meu bateu Não vou amar Cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui a vida é vivida pelas idas e vindas Das ondas, ondas negras Adeçam-se sobre as canoas Das ondas, que me fazem sonhar Lembrar a minha menineza Os homens vivem dias Que recomeçam sempre Dentro das tardes prossegue Tempo, tempo Como podem resistir Todo o tempo Tempo sem futuro Encontro com os serranos na TV Aqui a vida é vivida pelas idas e vindas Das ondas, ondas negras Adeçam-se sobre as canoas Das ondas, que me fazem sonhar Lembrar a minha menineza Os homens vivem dias Que recomeçam sempre Dentro das tardes Tempo sem futuro Tempo sem futuro Tempo sem futuro Atualmente, a Brasil Florestal Possui o plantel de vacas e touros mais premiado De Santa Catarina São vacas doadoras de embriões Da melhor qualidade E excelentes touros da raça Contatem-se Contatem-na pelos telefones Que estão em seu vídeo Brasil Florestal A marca da genética Senhoras e senhores Mostro a vocês agora Esse moderno refletor Que tem 100 watts de potência E é alimentado pela energia solar É ativado por controle remoto E tem regulagem na intensidade da iluminação Vocês poderão adquirir Esse moderno equipamento Na Inter Brasil Assim como adotamos novos hábitos Para proteger a nossa saúde Precisamos assumir novos hábitos Para recuperar a nossa economia Um deles é dar mais valor Ao que é feito aqui No nosso estado No nosso país Para manter empresas abertas Garantir empregos E aumentar a arrecadação local Faça parte deste movimento Faça uma escolha de valor Compre produtos e serviços daqui Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito pro seu lar Estamos apresentando Programa Encontro com Serranos na TV O programa Encontro com Serranos na TV Volta ao seu canal preferido Depois de ouvirmos o trabalho Tão produtivo Tão artístico Da Mônica Ramos E dos colegas que a acompanham Agora eu prossigo a minha charla com ela Mostrando aí de pronto O CD Esse é o terceiro da tua carreira Mônica Isso, o terceiro CD E o primeiro aqui lançado no Rio Grande do Sul Pois não Gravaste onde? No Mário Tressolde No estúdio do Mário? No estúdio do Mário Isso E o Mário encurtando as distâncias lá Fazendo assim Não é por aqui, é por ali Os arranjos Os arranjos, né? Também o Michael também Nas gaitas e teclados Pois não Mas gravar com o maestro É um privilégio Nossa Estou muito mal acostumada Só estrada asfaltada É verdade É verdade Mônica, tu tiveste uma influência Muito grande da música portuguesa Nos fale um pouco O que que isso realmente Influenciou no teu trabalho O nosso CTG Abrangem várias etnias, né? Com certeza E em Brasília Nós tínhamos muitas Apresentações e eventos Alemã e italiana E nunca tinham feito A música portuguesa Um show E um jantar Então a embaixada Ficou super feliz E pediu pro CTG Fazer um evento O grupo ia dançar E eu cantarolei Um fui, vai lá, né? Então aí Ficou pra mim E eu tive que montar o grupo E comecei aí a cantar Os fados e os vírus Pois não No teu show Além das músicas nativistas Que constam do CD Por vezes tu trazes Algum fado Como curiosidade Sim, sim Até algumas A canção soriana Que eu vim conhecer aqui Através do trabalho do Mário Do Ivo Ladislau Do Catuí Ivo Ladislau Meu querido irmão e amigo A influência soriana Afro-soriana também Então assim Além do fado Fado português Vamos dizer assim O tradicional Aí nós vamos também Correndo pelas ilhas, né? Certo E o trabalho do Mário Traz bastante isso Eu aprendi bastante Alguma palinha De improviso agora aqui Com sotaque português Aí português Pode ser a malha Pode ser a malha Homenageando os portugueses Aí uma palinha Só do fado Só uma palinha Do fado Aí está Se a minha alma Uma fachada Se pudesse mostrar O que sofro calada Se pudesse mostrar Todavia haveria Quanto sou desgraçada Quanto sinto alegria Quanto choro a cantar Que Deus me perdoa Se é crime ou pecado Mas eu sou assim Fugindo ao fado Fugia de mim Cantado, dobrado E nada me dói Se é pois um pecado Ter amor ao fado Que Deus me perdoa Muito bom Mônica Telefone para contratar O teu show Isso 51996129571 Consta aí no vídeo O telefone da Mônica Contatem-na E contratem-na Um grande show Com nuances culturais Muito interessantes Melhor do que a nossa prosa É ver e ouvir Os nossos colegas Bom espetáculo a vocês Este Tiamamê Homenagem para minha cidade Morena Campo Grande Mato Grosso do Sul Da onde eu vim Para todos os gaúchos De todos os pagos Do Brasil E do mundo Meu coração É toda imagens Mesclas de antigas Paisagens Dos lugares Onde andei Som de viola E violão Resquícios de bandone Ou a muito esquecidos Chora mingão Nos ouvidos Noites de lua Vale a canção Sinto no sangue A fusão E até Chegar a boieira A alma vaga Sem destino E traz por corpo Teatino Tantas saudades De vilas E de cidades Sou fruto De misturas Cantuas Onjuras E sei Que mapas E geografia Separam povos Mas não Poesias Encontro com serranos Na TV Meu coração É toda imagens Mescla de antigas Paisagens Dos lugares Onde andei Som de viola E violão Resquícios de bandone Ou a muito esquecidos Chora mingão Nos ouvidos Toca Meu velho Um tchamamé Meu bumbo Tem razões E fé De gaúcha E de latina Quem baila Com o meu cantar Tem mais razões Para amar Mais felicidades Pois canto Pois canto A liberdade Sou fruto De misturas Canto As lonjuras E sei Que mapas E geografia Separam povos Mas não Poesias Sou fruto De misturas Canto As lonjuras E sei Que mapas E geografia Separam povos Mas não Poesias Toca Meu velho Desistir de compreender Tantos sentimentos Atiramos tantas pedras Quebramos regras Sem arrependimentos Quando eu brigo Você diz De um jeitinho Dengoso Não precisa ser perfeito Para ser Maravilhoso Já é perfeito Por ser Maravilhoso Por isso resolvi Te olhar Com os olhos Do coração Minha alma Quer te namorar Ela é que tem razão Por isso resolvi Te olhar Com os olhos Do coração Minha alma Quer te namorar Ela é que tem razão Neste chate Neste chate Marcado Encontro com os serranos Na TV Desistir de me prender Há dores Há dores e lamentos Não quero só primavera Cansei da espera Quero viver o momento Com você Com você Com você eu sou feliz Ela é que tem razão Ela é que tem razão Ela é que tem razão De Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel Dessa raça No Brasil Aqui Temos as melhores Vacas e touros Anglos Que se constituem Uma ótima opção Para a melhora E o aperfeiçoamento De seus rebanhos Na Brasil florestal Realizam-se Constantes cruzamentos Com animais Vindos do exterior Touros Dessa cabanha É certeza De ótimos Terneiros Para qualquer Rebanho Contatem a Brasil florestal E façam Grandes negócios Pelos telefones Que estão em seu vídeo Brasil florestal A marca Da genética Assim como adotamos Novos hábitos Para proteger A nossa saúde Precisamos Assumir Novos hábitos Para recuperar A nossa economia Um deles É dar mais valor Ao que é feito aqui No nosso estado No nosso país Para manter Empresas abertas Garantir empregos E aumentar A arrecadação local Faça parte Deste movimento Faça uma escolha De valor Compre produtos E serviços Daqui Senhoras e senhores Produtores rurais Já está à disposição De vocês Para irrigação De suas lavouras Esse moderno Inversor De frequência Elétrica Frecon Esse equipamento Capta a energia solar E alimenta Eletricamente A motores De até 450 CVs É indicado Para o bombeamento De água Dando ótimo rendimento Nas lavouras Com muita economia De energia elétrica Adquiram Adquiram o inversor Frecon Na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61-361-364292-00 Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito Pro seu lar Você acompanhou aqui O programa Encontro com os Serranos Na TV